Bom dia, bairro Parada Modelo, Guapiminim, Rio de Janeiro. Você certamente já tem conhecimento de que estamos passando por um momento difícil, com a quarentena, com a pandemia, com o Covid-19. E por conta de todos esses acontecimentos, nós não temos nos reunidos semanalmente em nossas igrejas como antigamente. Os nossos cultos foram suspensos, as nossas igrejas se encontram fechadas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo com tudo isso acontecendo, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. As igrejas estão em sua maioria fechadas, os cultos em sua maioria se encontram suspensos, mas a mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo. Você consegue compreender isso? Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Foi por isso que Jesus veio. Mas nós precisamos entender uma coisa. Que mesmo Jesus, tendo morrido pelos nossos pecados, mesmo Jesus nos amando, Ele não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Se nós quisermos receber o perdão de Deus, se quisermos receber a salvação de Deus, precisamos tomar atitudes. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos assumir um compromisso público com Jesus, recebendo-o em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há um só Deus, não existe outro, e um só mediador entre Deus e os homens. Entre nós e Deus, a Bíblia diz que só existe um, um só mediador, e o seu nome é Jesus. Aquele que se entregou pelos nossos pecados, tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. A Bíblia também diz isso. Sabe por quê? Porque debaixo do céu, diz a Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia também nos diz que Deus exaltou a Jesus Cristo, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome. O nome de Jesus é inquestionável. O nome de Jesus é incomparável. Para que todo joelho, inclusive os meus e os seus, se dobrem. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Você quer agradar a Deus? Aceite a Jesus. Você quer fazer a vontade de Deus? Assuma um compromisso com Jesus. Mas como? Quando? Agora mesmo. Onde você está? O mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em um culto na igreja? Quer ouvir a sua oração agora mesmo? Quer perdoar os seus pecados agora mesmo? Quer salvar a você agora mesmo? Esteja você disponível ou ocupado? Esteja você sozinho ou acompanhado? Basta que você busque ao Senhor com todo o seu coração. Certa vez, o Senhor Jesus conversava com uma mulher. A Bíblia relata como sendo a mulher samaritana. A mulher que morava num vilarejo, numa cidade chamada Samaria. E a mulher perguntou para Jesus assim, Senhor, os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Quem é que está certo? Jesus falou assim, mulher, vai chegar a hora. E essa hora é agora, já chegou. Em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar ao Pai. Porque Deus é Espírito. E o importante é que aqueles adoradores que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. E pode ser dirigindo o teu carro do trabalho, pode ser passando na calçada, pode ser trabalhando, pode ser em casa, tem que ser em Espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer horário. E Deus procura por pessoas que assim o adorem. Entendeu? Quer fazer a vontade de Deus? Recebe a Jesus em sua vida. Quer agradar a Deus? Assuma um compromisso com Jesus agora mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.